Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de filosofia. Peguem um livro da Escola da Inteligência, de vocês. Vocês vão lá na página 96. Bom, hoje a nossa aula é a aula 3, retomando o desafio para casa. Reflexões coletivas e individuais. Nós vamos pensar em algumas ações que a Sassá teve na próxima aula. Desculpa, na aula anterior. Oba! Vamos pensar no desafio para casa. Analisando conceitos. Nervosa ou nervosa? Será que essa palavrinha aqui, nervosa, nessa situação que vocês estão vendo, essa cena, é o mesmo nervosa nessa? O que vocês acham? Aqui ela está nervosa porque ela está com medo. Aqui ela está nervosa porque está brava. Então, são situações bem diferentes. Aqui. Podemos entender a palavra nervosa em duas formas. O primeiro tipo de nervosismo é aquele que sentimos quando estamos diante de alguma situação que nos deixa com medo. Aflitos, preocupados com o resultado. Por exemplo, a oncinha ficou nervosa, tensa, porque tinha medo de atravessar o rio e se afogar. O segundo é aquele que sentimos quando ficamos irritados, impacientes, agressivos com os outros e com nós mesmo. Por exemplo, a onça ficou nervosa, mostrou os dentes, rugiu e se preparou para o ataque. Pensando sobre nossas características não saudáveis. Todos nós, gente, temos características saudáveis e não saudáveis. O importante é a gente nos conhecer para que a gente possa melhorar as nossas características não saudáveis. Vamos lá. Hum, será que eu nasci nervosa? Será que eu aprendi a ser nervosa? Será que eu posso aprender a me controlar? Como eu posso fazer isso? Viu? Tudo isso aqui está na cabecinha da oncinha. A oncinha sassá, né? Vamos lá. Aí, gente, vamos para questões para nós podermos refletir as situações. Porque as situações acontecem no nosso dia a dia e, dependendo do nosso dia a dia, a gente toma certas atitudes. Tem atitudes que a gente faz certo, tem atitudes que a gente não faz certo mesmo. O importante é a gente parar, respirar e pensar antes de agir. Então, nós temos essas questões aqui para refletir. Será que quando observamos uma situação diversas vezes, passamos a achar que ela é certa? Passamos a achar que podemos agir dessa forma também? Vocês já viram muitos adultos, muitos adultos irritados uns com os outros. Como se sentiram vendo-os discutir? Quando a gente vê essa cena, uma cena parecida com essa, né? As pessoas discutindo, falando alto, ofendendo. Qual que é o sentimento do nosso coração? O meu coração fica muito triste quando eu vejo uma cena dessa. A gente fica até nervosa também, né? Dependendo da situação, a gente acaba ficando triste e nervosa ao mesmo tempo, né? Depois, nós temos aqui uma outra cena aqui. Também, infelizmente, muito comum no nosso dia a dia. A gente acaba vendo esse tipo de cena, né? Ou presencial ou, às vezes, até pelos jornais, pela televisão. Muitos adultos brigam facilmente entre si. Acabam ficando nervosos e se ofendendo. Por que vocês acham que isso acontece? No trânsito, olha, pra que ficar tão nervoso assim? Às vezes, a pessoa nem teve a intenção de fazer algo errado no trânsito. Acontece por algum motivo. Nós temos que ter paciência na vida. Paciência. Será que, quando estamos diante de uma pessoa que se encontra nervosa, podemos escolher ficar calmos? Quem decide que atitude devemos tomar? O que essa pessoa pode fazer para se controlar? Então, aqui são duas situações, né, gente? A pessoa está nervosa, a outra pessoa está preocupada, né, estranhando aquilo tudo. Será que precisa de tudo isso? Será que essa pessoa vai ter que ficar nervosa? Ou ela vai conseguir manter a calma, a tranquilidade e acalmar até, às vezes, a outra pessoa? É uma situação bem difícil, né? Quando a gente se depara com umas pessoas assim, temos que respirar, refletir, né? E pensar nas nossas ações, nas nossas ações corretas. Agora, aqui, vamos, né, mais um pouquinho. Será que, diante de dois amigos que estão nervosos, nós podemos ajudá-los a se controlar? Como podemos fazer isso? Vocês já passaram por essa situação? Principalmente amigos que vocês gostam muito, ficarem brigando? Olha bem, ele está tentando resolver aqui. Será que ele vai conseguir? Também é uma situação para refletir, pensar e agir. Quando precisar, conversar com os amigos. Para que isso tudo, né, gente? Para que esse nervosismo todo? Ninguém leva nada com isso, não é verdade? E agora nós vamos para cá. Será que quando estamos muito nervosos, é possível esperarmos o nervosismo passar? Quem tem que decidir isso? Como podemos fazer isso? Olha, gente, também é uma situação para refletir. Isso é bom vocês aprenderem mesmo. Quando a gente está muito nervoso, muito nervosa, a gente deve respirar pelo menos três vezes. Respira, se acalma, né? E aí a gente pode voltar a se controlar e não continuar tão nervoso assim. Vai se acalmando. Depois, nesse último aqui. Será que podemos aprender a ser mais calmos? Como podemos aprender isso? O que vocês acham? Você que está me assistindo a aula aí, você acha que você consegue ficar mais calmo? Se controlar? Refletir nas suas atitudes? Procurar ser mais saudáveis? Ter mais atitudes saudáveis? E menos atitudes não saudáveis? Gente, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, mas isso tem que ser passo a passo. Diariamente, a gente observando as nossas atitudes e procurando melhorar as cada dia a mais. Bom, a nossa aula termina aqui. Continue refletindo sobre as ações de vocês, seu comportamento no seu dia a dia. Vê o que está legal, vê o que precisa melhorar. A gente só tem a ganhar com isso. Tá bom? Até a próxima aula e um beijo no coração de vocês. Tchau. Tchau.